Música Durante esse mês a Câmara Municipal de Poços de Caldas está recebendo a exposição Jaques Amor e Caridade, uma iniciativa do vereador Flávio Tone. Falar do Jaques é falar de um ser de luz, é falar de alguém despido de qualquer vaidade que veio simplesmente para ajudar o próximo, né? Então todas as homenagens ainda são poucas para a pessoa que ele representa para o Poços de Caldas. Um dos maiores filantropos que o Poços de Caldas já teve, né? E tenho certeza que a semente dele está espalhada por aí, esperando um pouquinho para que possa florescer e continuar a trajetória. Então nessas conversas com ele a gente já tinha a intenção de fazer uma exposição. Infelizmente com a passagem dele eu conversei com as filhas e elas concordaram em fazer essa homenagem e está aí uma exposição para relembrar toda a trajetória do Jaques e reviver realmente a sua missão. Jaques Rodrigues de Carvalho é conhecido em Poços de Caldas por sempre estar ajudando a população. Ele morreu em novembro de 2022 e deixou um grande legado. São alguns objetos pessoais, fotos, alguns utensílios que ele utilizava lá na casa do Jaques, né? Onde ele acolhia as pessoas e várias fotos para que a gente possa reviver mesmo os grandes momentos dele e deixar aí, lembrar sempre do seu legado. A exposição é aberta ao público. São essas três primeiras semanas de agosto. Fica aqui no hall de entrada da Câmara, todos os dias, das nove às dezessete horas. Então convidar, aproveitar o espaço para convidar todo mundo para reviver um pouquinho da história desse grande homem que é o Jaques. Graças a todos. Legenda Adriana Zanotto